Terceiro episódio, com duas ex. Como que é plural de ex? Se tem uma pessoa que tem um dedo podre nesse lugar, é o Fagner. Ele só gosta de menina louca, maluca, surtada, nervosa. Ele só gosta disso. Aqui, ó, Carol. O Fagner tem duas ex e ele tá encrencado. Ela precisava ser um pouquinho mais de boa, entendeu? Porque ela vai arrumar encrenca. Mas é que ela chegou muito animadona, amiga. Tá errado. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Carol, seja menos. Começa a brincadeira daquela... Vem do olho e um pede o que quer do outro. A Gabi, outra, foi pedir um selinho. Vem dada, né, gente? Vem dada, você não sabe quem vai te dar o selinho, né? E aí foi o ursinho e pegou a Gabi, outra, na frente da Saori. Saori ficou doída e brigou com a Gabi. Tá, tá, mas eu vou saber que é ele, mano. É brincadeira, velho. Laveu, lavei a boca do Diego, eu nem lavei direito. Amiga, mas tá na brincadeira pra se molhar. Aí você vai ficar brava com isso, então você não brinca, mano. Eu achei legal. Amiga, você não entendeu a brincadeira? E ele que foi enfiar o linguão, que eu vi. E a Gabi, de novo, fez o quê? Chorou. Ela só chora. É uma menina que chora, velho. Ai, porque me ajeitei. Ai, porque o fulano me pegou. Essa voz. Ai, que eu não. Ai, não. Chocolate. Não pode zoar, é bullying. Falou. O que você vai dar a treina que você vai ligar? O papai vai pegar a birra no real. Quando você veio, eu achei que você tava putando. Não, não é, não tem nada a ver com você, não. Não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. É de férias com o ex, né? Então, foda-se. Ele chifrou a Maju na vida, mas a Maju pegar um outro boy na frente dele é ruim. O povo é meio egoísta nesse programa, não é? Ele tava até ontem transando com a Gabi. Ai, depois foi pro passeio, pegou a Azul. Ai, agora vai lá e pegou a Maju no passeio, mas a Maju quer pegar outro. Vida que segue. Bom, a Raíssa é desesperada, não sei o que, é o tablet. Ela falou, vou ajudar essa menina. É a última tentativa nesse programa. Raíssa, escolha quem você quer levar para a suíte master. Cara, eu juro, eu deixo você dormir no chão. Ele não quer nada, ele quer dormir. Aí vai pra suíte, beleza legal, não sei o que, começa a se pegar, começa a se pegar. Ele dá uns beijos e fala... Não, eu só quero dormir, não é complexo, eu só quero dormir. Então só para de passar a mão no meu pau, eu quero deitar. Gente, se fosse comigo, eu nunca mais olhava na cara dela, sabe? O que é isso? Pega e vai embora. Fala, dorme aí, você e o seu, né? De boa. Então não beija ela, fala que você não quer. Dá um beijo nela depois de ficar rejeitando, é muito feio, me dá raiva. Uma coisa, ela só quer transar na televisão, uma coisa tão normal. Essa temporada, as mulheres estão, tipo, muito nervosonas. Elas foram muito sangue nos olhos. E os caras não estão querendo nada, eles estão querendo mostrar o abdômen. Olha, eu que sou fã da MTV, não ia deixar de me inscrever aqui no canal. Você vai ficar dentro de tudo que tá rolando na MTV. De férias com o ex, tem aí o The One, tem Catfish e tem o Blah Blah MTV Hits comigo, né, gente? Então, ó, se inscreve aí pra você ficar por dentro de tudo. Não perder nada.